No trono do viver, só existe lugar pra um, lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver, só pode haver um Senhor, se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora. Agora, quem vai ocupar seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração. Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu é existir. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai viver, você vai viver.